Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior Vieira e eu faço parte do Comitê de Design do Prêmio ABC da Comunicação. O meu objetivo aqui é tentar facilitar para você o entendimento de como cadastrar a sua peça no Prêmio ABC da Comunicação. Categoria 4, melhor projeto editorial ou publicação. Se você tem algum projeto como revistas, anuários, catálogos que mereça ser reconhecido, cadastre o seu case aqui. Os critérios de avaliação para essa categoria são impacto visual, o quanto do objetivo foi alcançado e a produção gráfica. O impacto visual, como o próprio nome diz, é quanto desse visual vai chamar a atenção do jurado. O quanto o objetivo foi alcançado vai mostrar para a gente se o seu projeto está de acordo com o briefing. A produção gráfica é para avaliar a qualidade do seu material. Se você tiver um exemplar físico e puder entregar para os jurados, isso faz toda a diferença, porque nós vamos poder avaliar o material impresso, se tem algum acabamento específico. Essa seria a cereja do bolo para que nós possamos avaliar o seu projeto. Uma dica de ouro que eu deixo aqui é que todo trabalho de design precisa ser primeiro, chamativo e impactante. Então, para cada projeto que você cadastrar aqui, preste muita atenção nas imagens que você vai escolher. Elas podem ser decisivas na hora de chamar a atenção de algum jurado. Não deixe de cadastrar o seu projeto aqui e faça parte da comunidade. Nós estamos querendo realmente reconhecer o seu trabalho e mostrar para a nossa comunidade que temos bons profissionais aqui.